O que é isso? Vamos ver aqui as 9x6. É, vamos ver. A ponta feita nessa porta. Obrigado. Obrigado. Um, dois, três. Vem, vamos. Vai, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vai, vamos. Vem, vamos. Você vai gostar? É, não. 7, 2, 1. Tchau. Tchau. Tchau, mano. Valeu. Tchau. Foi lá, foi lá, foi lá. Foi lá, foi lá. Foi lá. Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 E aí Pega a mão Tchau 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 Tchau